Meus amigos, estou aqui comprando meus óculos de graus Na hora fica louco, meu amigo Gilmário aqui Aí vamos ver que eu vou na sua casa, sua casa tem uma festa De noite eu vou chegar desse jeito Sua mamãe vai ser assim, cara, estranho, de noite Usando um óculos escuro, que eu dela vejo tudo bem Como é que tá, senhora? Boa noite Esse aqui é o 3 e 1, onde eu tava tendo sol Eu tô dirigindo, muita vez eu quero um pouco de som Eu pego esse aqui, bora Esse é o meu óculos Você sabia que na ótica luz? E olha, o desconto é maravilhoso E divide quantas vezes, Gilmário? 3, 4, 5 vezes 3, 4, 5 vezes no cartão? Cartão Uma brincadeira, aí eu vou mostrar pra você o meu óculos de grau Aqui é quando eu estiver fazendo, ó, pá 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 na matéria na televisão PPP, entendeu? Cheguei no estúdio, o estúdio tá meio nublado Aqui é aquela noelofote dos olhos Até pra eu ler no computador Entendeu? O pilote Eu tiro aqui Entendeu? Que isso aqui é tipo imã Isso é tipo imã Você vem, você coloca E você encontra isso aqui na ótica luz Ó, mas não cai não Ó, ele é caro, tá vendo? Ele pega Olha aí a TV, ó Ó, ó, ó Ó, isso é novidade no mercado Você encontra aqui na ótica luz Está aqui, ó Na ótica luz Essa é a minha ótica E pode ser a sua ótica também Vem pra cá Ótica luz Fica localizada na boca do Rio Aqui, ó Salvador E você encontra isso aqui na ótica luz Ah, tem um detalhe A ótica luz atende em casa E o Mário, qual o telefone com o endereço eletrônico da ótica luz? Pode olhar e falar Pode falar, Al 8605 8605 2676 8605 2676 Ah, tem um detalhe A ótica luz atende em casa Sabe como é que eu conheci assim, pessoal? Eles foram na minha casa Tiraram tudo direitinho Eu fiz meu exame Pronto, o exame chegou, mandou eu fazer o meu óculos de grau Atende a domicílio O telefone é de novo 9 Porque tem que botar 71 Salvador Bahia 71 8605 2676 8605 2676 Por isso, meu amigo, pensou Esse óculos de grau Esporte Opa, pra você curtir Tá com a dona Marisete aqui A dona Marisete tá fazendo aqui o estrago, tá vendo? Tá vendo? A dona Marisete tá fazendo aqui o estrago de madame Bota esse branco aí Ela bota o óculos de madame De madame Começou em comprar o seu óculos Seja de esporte Seja pra você usar Ou seja de grau Pessoa Ótica Luz Aqui na boca do rio É fácil O telefone é 719-8605-2676 Olha aqui na telinha o telefone Pode ligar Pode ligar Porque tanto o Gilmário Como a dona Gilmário A esposa dele Vai atender você em sua casa Então você que muitas vezes tem um problema de vista Fez um exame Não tá podendo ir a um alcanista Ou numa loja Ela vai ou ele em sua casa E lá Médicos no direitinho Você pega a receita Eles trazem Divide Depois vai experimentar E o seu médico Seu automologista O seu automologista Não vai ser não Essa galera trabalha bem Pois é As brugas do Batatinha TV Batatinha Batatinha TelefTV RCA Canal 5 É meu amigo E de outras emissoras Que aqui a gente tá pronto A TV Tá aqui ó Na ótica Luz Essa é minha ótica Pode ser a sua ótica também Vem pra cá Ótica Luz Fica localizado na boca do Rio Aqui ó Salvador Bahia Brasil Obrigado Gilmar Valeu galera Um abraço Conto com vocês hein Ótica Luz Ó o telefone aqui Ó o telefone aqui Pra você do WhatsApp Estou estragando o Twitter Pra você que tá aí Ótica Luz Amém